O Piauí Vou com Wellington governar e todo mundo vem com a gente pro trabalho continuar Marcelo e Ciro do Senado, futuro melhor pra gente, Lula livre presidente Um time unido com força e esperança fazendo o melhor pra gente Com meu time de confiança, o Piauí segue em frente Vamos meu Piauí Vou com Wellington governar e todo mundo vem com a gente pro trabalho continuar Marcelo e Ciro do Senado, futuro melhor pra gente, Lula livre presidente Vou com Wellington governar um futuro melhor pra gente, Lula livre presidente Lula livre presidente Lula livre presidente E aí E aí E aí